A apresentação de novos reforços e falar um pouco desse planejamento do departamento de futebol do Botafogo para a continuidade da Série C. Estamos aí chegando na metade da competição com os objetivos do Botafogo sendo cumpridos aí dentro do planejamento. É claro que ainda existe um longo caminho a ser percorrido e dentro dessa tensão toda que o Botafogo vem tendo com essa competição e com o cumprimento do objetivo maior que é o acesso no ano do centenário do Botafogo, nós trouxemos para somar ao nosso grupo um atleta que a gente já vinha observando desde os tempos do Guarani, o Gregorari tem uma formação de base toda na sociedade esportiva Palmeiras uma boa experiência no futebol paulista, passou por clubes como o Bragantino, o Guarani, o Linense, o Oeste uma passagem curta por lá também. E vem aqui para o Botafogo somar o Thiago, somar o João Lucas somar o processo de formação dos nossos meninos da base, o Felipe e o Pettersson e tenho certeza que vai somar, vai ajudar demais e vai dar muita tranquilidade para o Botafogo nessa continuidade. continuidade, é um assunto que sempre, sempre que o clube passa por uma fase longa com o mesmo atleta que acaba conquistando o carinho da torcida como foi o caso do Neneca que jogou mais de 80 partidas no Botafogo e nunca se ausentou de nenhuma como a gente acaba perdendo um pouco a noção de um torcedor que está do lado de fora da importância dessa posição. Um dos treinadores que passou aqui com a gente nesses últimos anos, ele dizia assim o goleiro, quem tem três tem dois, quem tem dois tem um, quem tem quatro tem três ou às vezes tem dois só. Porque uma lesão, um cartão, uma hora de um mata-mata, um jogo decisivo, nós precisamos estar preparados. A gente sabe que não vai ser fácil o cruzamento com a chave de cima, é sempre muito difícil. Então assim, não tem... é uma coisa que já estava planejada desde o início, não foi a lesão pontual que o Thiago sofreu, que nem foi de tanta gravidade que fez com que o Botafogo buscasse esse reforço, é mais um pantalhamento, uma cautela e algo que nos preocupava. Então o Pegorari vem para cumprir, preencher essa lacuna e somar, trazer mais experiência ao nosso grupo e que tenho certeza que vai se formar aqui um grupo vencedor que já está lutando lá em cima para avançar o objetivo do Botafogo. Então o Pegorari seja bem-vindo ao Botafogo e espero que seja muito feliz com essa camisa. Muito obrigado. 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 Bom, primeiramente, boa tarde à turma. E goleiro a gente sabe, cara, que é totalmente diferente de quaisquer outras posições dentro do elenco. Sabia do desafio de vir aqui justo no ano do centenário, né? Mas goleiro, essa não tem muito problema, é uma disputa sempre muito sadia. E, obviamente, respeitando o Thiago, o João, mas a gente busca o nosso espaço. Mas isso é com treinamento, com dia a dia, o que o professor Léo achar mais viável, a gente vai acatar da melhor maneira possível. Begoleiro, seja bem-vindo ao Botafogo. Você chega para uma posição que tem uma disputa entre aças muito boa, porque são três grandes goleiros, você, o Thiago e o João. Aumenta a responsabilidade de a gente trabalhar firme, trabalhar forte para poder brigar por essa posição, já que o técnico da Vondé gosta sempre de frisar que o titular do time é o Thiago Cardoso. Não, a gente respeita, né, até mesmo a história do Thiago no futebol, que é uma história de peso, né? Mas já em outras oportunidades, até com o Neneca, trabalhei com ele no Guarani, ele acabou sendo o titular e eu fiquei no banco dele lá. E foi de uma maneira muito sadia, muito tranquila e a gente espera oportunidade para poder acatar da melhor maneira possível, né? Mas treinar forte, se manter sempre bem, porque, como o Fernando falou, a gente nunca sabe quando a oportunidade pode aparecer. Quem sabe num mata-mata, num jogo com a chave de cima, que é muito complicada, a gente não tem que entrar e resolver um problema. Então, acredito que a gente tem que manter o foco, manter o treinamento sempre alto nível, para quando, se necessário, precisar da gente, a gente tem que estar num bom momento e conseguir corresponder à altura do que o professor nos pediu. Oi, Kê. Tudo bem? Thaís, da TV Clube Band. Queria saber de você o seguinte, você chegando agora, esse episódio recente da dispensa de alguns atletas, já dá para entender que aqui no Botafogo o pessoal tem levado o assunto a sério, na disciplina. Como que fica a impressão para quem está chegando agora, mesmo para você que não chega numa vaga de titular? Bom, o Botafogo pesou muito na minha escolha de vir para cá pelo projeto, pelos profissionais que aqui estão e acredito que isso possa, de uma maneira, não ser muito viável lá na frente, numa possível disputa por um título, numa classificação, numa mata-mata. Então, não vejo problema algum em... Até esqueci a pergunta que você me perguntou. Relacionada à disciplina, o pessoal aqui no Botafogo, é importante para o atleta se situar mesmo, focar no trabalho, saber aguentar? Ah, sim. Não, acredito que o Botafogo, como todo outro clube, ele é muito... muito... regrado na disciplina, né? Então, acho que isso não muda nada de um clube para o outro. Para você ser um atleta profissional, você tem que manter o nível sempre muito bom, né? Dentro dessa linha de raciocínio proposto pela Thaís, você tem 26 anos de idade, mas você tem uma formação no Palmeiras, a gente sabe que lá tem toda uma metodologia de trabalho disciplinar, etc, etc. Você já voltou para alguns clubes importantes do futebol inteiro, então a gente pode considerar você, com 26 anos, um goleiro experiente. Essa experiência pode agregar o que, nesse momento, de certa turbulência, afastamento de jogadores? O grupo não é feito de 11 titulares, o grupo é feito de um elenco. Então, independente de quem está jogando ou quem está fazendo parte do elenco, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade no sentido de ajudar e fortalecer esse elenco. Como é que você está vendo a reação do teu grupo e o que você pode contribuir para isso? Bom, em relação à despensa dos jogadores, isso não é da minha alçada, isso não cabe a que julgar ou qualquer coisa do tipo. Isso eu deixo para a diretoria. Agora, a minha vinda aqui, acredito que, caso não seja atuando, que eu possa ajudar de uma maneira no vestiário, no conselho, treinamento, para a gente conseguir manter esse foco aí durante a competição inteira e alcançar o resultado, então, o donceado acessa, consequentemente, o título. Obrigado. Falando um pouquinho de você, queria que você falasse um pouco sobre as suas características como goleiro. E quando você chegou aqui em Vila Preta, a gente pode ter um papo por telefone, você falou muito o sentimento de vestir mais uma camisa de um clube grande. Queria que você também comentasse um pouquinho sobre essa linha para o Botafogo, o sentimento que você tem de estar vindo para cá. Bom, o Botafogo, já enfrentei eles em outras oportunidades. É um clube onde, toda vez que a gente vem jogar aqui, é um clube que a gente trata com muito respeito, muito carinho, pela grandeza e dificuldade que é jogar aqui. Em relação às minhas características, acho que não foge muito do que um goleiro hoje necessita, que é uma bolsa de gol, reposição com os pés, enfim. Coisas que hoje todo goleiro necessita para poder atuar alto nível. E é isso aí.